Falando de amor, rapaz Desde que a gente terminou ela não namorou mais Por que será, né? Eu lembro que eu prometi que não ia sumir, que não ia te deixar E nunca ia fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha com meu caráter Com imaturidade da minha parte E é assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu quem esfriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei E ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei É pra bater Em todos os paredões Uma dose de sentimento Vem com o RS Juntou um pouco de falha com meu caráter Com imaturidade da minha parte E é assim que uma insegura nasce Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha, a culpa é toda minha Se hoje ela é fria, eu quem esfriei E pode me chamar de otário, eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás com todo mundo Foi eu quem puxei Ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei E ela pediu pra cuidar, eu não cuidei Era pra amar, traumatizei E ei, 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 ei E ei, ei, ei